O CRB vai enfrentar uma maratona de jogos fora de casa, mas são partidas que o CRB precisa vencer para compensar os resultados negativos do início do campeonato. A semana do CRB tem sido de muito trabalho no Ninho do Galo. Isso porque o CRB vai ter pela frente Boa Esporte e Juventude, dois adversários diretos que lutam contra o temido Z4. E para piorar, as duas partidas são longe do torcedor gatiano. Viagens cansativas, mas que não devem ser problema para os experientes jogadores alvirrúbros. Essas viagens são bem cansativas e complicadas, mas não só eu, mas todo o elenco já está acostumado com essa CRB, com esse tipo de viagem. Estão preparados para o que deve e o próximo objetivo é invadir contra o Boa Esporte. Já se passaram sete dias desde a vitória sobre o São Bento e ainda tem dois dias até enfrentar o time de Vaginha. Então não se pode reclamar da falta de tempo para trabalhar. Tivemos bastante tempo de folga para trabalhar com o novo método de trabalho contra o Doriva. E agora é um jogo atrás do outro. Pensamento somente na vitória, para trazer confiança no próximo jogo e sair em busca do nosso objetivo. O treino de ontem já contou com a presença do camisa 10 Cleiton Xavier, que se machucou na partida contra o CSA na décima rodada da segundona. E pode estrear na próxima partida. Mais um ingrediente para fortalecer o CRB em busca da ponta da tabela. Sim, é um mês que a gente espera um novo CRB, um CRB fora da zona de rebaixamento. E o CRB, tendo uma sequência de vitória, pode brigar no meio da tabela e alcançar o G4. E aqui ao meu lado o comentarista Emerson Júnior. Emerson, o reforço que eu falei que o CRB vai ter para esse jogo contra o Boa Esporte deve ser o goleiro João Carlos, porque o Cleiton Xavier não deve jogar nessa rodada, não é isso? Um abraço para você, boa tarde, Rafa, os amigos de casa. Hoje, acho que por volta das 10 horas da manhã, recebi a informação via WhatsApp do presidente Marcos Barbosa, dando conta disso, da recuperação do João Carlos. A gente ontem falava desse problema ocasionado aí no treinamento, que a bola pegou na trave, no dedo do jogador, teve um problema lá, uma informação. E uma boa notícia que o jogador fez os testes hoje pela manhã e passou, sobretudo do João Carlos. A gente falou até aqui ontem, que vem sendo o principal nome do CRB na temporada, é um baita de um goleiro. Um grande time começa com um grande goleiro, ele ficava até temeroso pela entrada do Edson Marder, porque não teve oportunidade, o João Carlos não deixa que o reserva entre. É importante que ele não deixe mesmo. Exatamente, nem por ordem disciplinar, nem por ordem médica. E iria sair agora por ordem médica. Ainda bem que está recuperado, e é um reforço forte de última hora para essa partida que o CRB tem. O Clayton Xavier seria uma boa para esse jogo, dessa rodada já? Eu tenho a impressão que ele começou a trabalhar com bola essa semana. E até pelo tipo de contusão que ele teve, eu acho uma temeridade você antecipar o retorno desse jogador. Até pelo pouco que ele conseguiu mostrar, eu falo pouco pelo número de jogos que ele fez com a camisa do CRB. Mas ele mostrou que vai ajudar muito. Vai ajudar muito o CRB. Fez um bom jogo fora de casa contra o Guarani, vinha fazendo uma boa partida contra o CSA. Quando se machucou, já tinha feito outra partida fora de casa boa também. Então é um jogador que vai colaborar muito com o Doriva. E aí o CRB vai passar a ter boas opções, principalmente para o jogo ofensivo, para um meio de qualidade, de articulador, que é o Clayton e também o Filipe Menezes, que ganha a condição na próxima rodada. Então o CRB, ao que parece, vai ter opção. Talvez não resolva o problema, mas pelo menos vai ter opção para aquele setor. No último jogo, o CRB não teve, não deu tempo para o Doriva trabalhar com o grupo, até porque chegou, foi rapidinho, né? Até começar a rodada, a décima quarta. Mas para essa rodada, não. Deu tempo de treinar, teve mais uma semana. Você acha que agora a gente vai poder ver um CRB com a cara do Doriva? Olha, nesse jogo de sexta-feira, Rafa, você já vai sentir o dedão do treinador do CRB. Negativo. Do Doriva. Já vai ter as características dele, mas principalmente no que se refere à filosofia do jogo, né? A filosofia do jogo, como você arma o time, característica para o jogo ofensivo, para o jogo defensivo também, até porque eu não acredito que ele vai fazer mudança radical com relação a peças. Ele vai repetir, inclusive, a base que venceu esse último jogo. Até porque o campeonato, ele não permite que você faça essas mudanças drásticas, uma vez que ele está conhecendo o grupo, os jogadores, e até pela situação que o CRB está na tábua de classificação. Mas a característica, a maneira do time jogar, esquema tático, com a posse de bola, sem a posse de bola, tudo isso a gente já vai ver com relação ao que entende o jogo técnico do Doriva. São quase 10 dias de trabalho, dá para fazer uma avaliação melhor do grupo, do elenco? Ah, já dá para fazer uma avaliação melhor do grupo, ele já dá para identificar os jogadores que ele vai poder contar, os jogadores que ele vai precisar resgatar, os que não vinha tendo oportunidade. E ainda bem que o CRB pega um aniversário, que é um aniversário que o CRB entra com a responsabilidade de vencer o jogo, de propor a partida, né? Que vai ser contra o Boa Esporte. Então, eu tenho boas esperanças para esse jogo do CRB na sexta-feira. E depois da boa atuação contra o Brasil de Pelotas, parece mesmo que o goleiro Lucas Frigieri vai assumir de vez a titularidade do CSA. Vamos ouvir o que o goleiro falou na coletiva de ontem. Desde categoria de base, a gente sempre é ensinado que a gente precisa trabalhar esperando o momento sempre, que uma hora a oportunidade vai chegar, e ela chegou, graças a Deus, eu estava preparado e pude agarrar essa oportunidade. Recebi bastante elogios, fico feliz, mas a gente sabe que a gente precisa manter o pé no chão, continuar trabalhando, a gente não pode se deslumbrar com nada, não pode se apegar muito a isso, é trabalho, é continuar trabalhando para que a gente venha a crescer cada vez mais. A gente costuma dizer entre a gente aí que a CLB é uma loucura, cara. Você ganha em casa, você perde em casa, você vai ganhar fora, e a gente pode somar, fazer o maior número de pontos no começo do campeonato, a gente criou essa gordura. Infelizmente, a gente estava tendo alguns tropeços que fizeram com que a gente não vencesse, mas esses empates também foram importantes para a gente, a gente somou, não tirou a gente do G4, mas como você falou, agora jogando em casa, jogando com o apoio da nossa torcida aí, contra o Sampaio Corrêa na sexta-feira, a gente espera fazer um bom jogo, sair vitorioso, e continuar somando o maior número de pontos possível. Na Série B, eles não vivem um momento tão bom, eles estão brigando para sair lá de baixo, conheço alguns atletas lá, já trabalhei com alguns, o Diego, o Carlão, o Silva, e o jogo deles da final, eu procurei assistir também para estar dando uma olhada, e o treinador também, durante a semana vai passando para a gente aí, a respeito da equipe deles, mas pode ter certeza que a gente vai estar preparado, e esperamos fazer um bom jogo para conseguir uma grande vitória em casa, que é importante. Emerson, é certeza que o Lucas Frigieri vai entrar como titular nesse jogo agora, até por causa da boa atuação, contra o Brasil de Pelotas, mas quando a janela de transferências internacionais abrir, ele vai ter uma disputa com o Felipe, para a próxima rodada já. É, o Frigieri, que não é a Pachilha, fez um bom jogo nessa partida fora de casa, ele garantiu a titularidade, principalmente que ele tinha essa disputa aí com o Mota, o Mota não vinha bem, não passando confiança, andou falhando aí, em jogos pontuais, no jogo contra o Curitiba falhou de novo, jogando em casa, isso inclusive eu falo que falhou, porque foi um entendimento do departamento de futebol do CSA, quando eu entrevistei, falou que falhou mesmo. Agora, eu tenho a impressão que o Frigieri não sai mais da titularidade, no que depender da disputa com o Mota, mas aí, como você bem colocou, a partir da outra rodada já vai ter o Felipe à disposição, e a diretoria do CSA cometeu um erro, quando foi contratar o novo goleiro, ele disse, vamos contratar um goleiro para ser titular, e você não contrata titular, você contrata jogador para culpor o treinador que vai escalar, mas eu acho que a gente vai ter uma boa disputa, o Mota está abaixo disso aí, vai ficar realmente essa disputa do Frigieri, com o Felipe precisando mostrar, agora o Felipe só vai mostrar quando o Frigieri der a oportunidade, se ele manter essa... Você acha, Emerson? É, a 16ª rodada não pode pintar o Felipe titular não? Dificilmente, a não ser que ele faça bobagem nesse jogo agora contra o Sampaio, mas se ele repetir a atuação, boa como ele teve contra o Brasil, ele está se escarando pelo jogo. Mas tecnicamente a gente entende que o Frigieri está um pouco abaixo do Felipe, até porque a diretoria do CSA falou que queria contratar, contratar um titular. Não, concordo, mas isso aí é uma coisa na teoria, outra coisa na prática, a prática que você tem, o produto final do Frigieri até agora é excelente, entrou no jogo, garantiou a manutenção, a vitória do CSA e não tomou o gol, e quando foi acionado fez ganho de defesa, inclusive ele fez duas extraordinárias defesas. Se ele repete essa atuação contra o Sampaio, você não tem argumento para tirar ele do gol, você pode trazer o melhor goleiro do mundo, qual argumento você vai ter? Quando você precisou do seu jogador, ele deu conta do recado, então não vai tirar, agora se ele der brecha para isso, o Felipe ganha a condição de titular e para tirar o Felipe depois, é difícil. E no caso do Mota, você acha que é saudável para o grupo manter um goleiro que todo mundo entende que não vai ser mais otimizado nessa temporada? Olha, eu acho que o Mota, veja bem, eu acho o Mota um bom goleiro, inclusive a direção do CSA fez um sacrifício para a renovação do contrato dele, teve um aumento do salarial extraordinário, um período de contrato alongado, mas nessa condição, primeiro que o goleiro não pede para sair, vem até circulando, o Mota vai pedir para sair, não pede, você tem uma situação confortável financeiramente no clube, estável, você não vai pedir para sair, não te não vai mandar embora por conta de questões, você precisaria fazer um acordo, e o goleiro não vai abrir mão do que tem direito. guardando as devidas proporções, você vê o Mota para o CSA como o do Flamengo lá. O Muralha. O Muralha estava para o Flamengo, o Muralha é um bom goleiro, mas chegou um momento que estava dando tudo errado, você não tinha confiança, emocionar o jogador abalado, quem fica ali na beira do gramado, como eu fico nos jogos, você percebe claramente a mudança do comportamento no Mota, antes do jogo, na saída do intervalo, na saída depois do jogo, ele era um goleiro que você brincava, você percebia, o goleiro campeão também, ele vive tenso, com o cara fechado, preocupado, ele está passando por um momento que não é legal na carreira, e essa retirada dele do time, de certa forma, é para preservá-lo, se ele vai ter condições de se recuperar do próprio CSA, só a história vai dizer. Vamos para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar sobre semifinal de Copa do Mundo, a gente volta já.